Você aí em casa sabe dizer assim de cabeça o nome de alguma cientista mulher? Por que será que na maioria das vezes em que pensamos em cientistas, nos lembramos de homens que foram consagrados por suas teorias e descobertas, mas raramente de mulheres? Foi pensando nisso que um aluno de doutorado da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, em Limeira, deu início a um projeto de Iniciação Científica Júnior com alunas do Colégio Anglo-Portal de Limeira, que resultou na publicação de um livro em formato de histórias em quadrinhos intitulado A Liga das Mulheres Cientistas. E para a gente saber mais sobre essa história, eu converso agora com o professor Yuri Maier e com duas alunas que participaram desse projeto, a Lara Nonato e a Maria Carolina Cardoso Groschowski. Oi pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Professor Yuri, esse projeto surgiu por uma vontade sua de ampliar a conexão entre a academia e o ambiente escolar. Como foi que essa vontade se desdobrou nessa iniciativa de valorizar o papel das mulheres na ciência? A ideia de trabalhar com a linguagem dos padrinhos já existia desde o início? O projeto de Iniciação Científica Júnior surgiu mais especificamente há quatro anos, quando eu iniciei experimentos inéditos de física, mas adaptando-os para a realidade do ensino básico, ensino médio no caso. Então, através de um experimento inédito, a minha busca era justamente proporcionar aos alunos o contato com a metodologia científica e, com isso, nós estaríamos resultando em artigos científicos onde os alunos apareceriam já como co-autores, né? Então, seriam um tanto quanto inédito, os alunos do ensino médio apareciam como co-autores de artigos científicos. A questão das meninas, mais especificamente, surgiu no início do ano passado, quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre a história da ciência, né? Eu me deparei com diversas injustiças para com as mulheres cientistas, né? E isso me chamou muito a atenção. Observando, por exemplo, a questão de um prêmio Nobel, pouquíssimas mulheres ganharam até hoje, somente três na física, cinco na química, isso se tratando do maior prêmio de todas as ciências existindo desde o ano de 1900, foi aí que eu comecei a me preocupar justamente com isso. E tive a ideia de inaugurar uma iniciação científica voltada apenas para as meninas, mas não ficar somente no âmbito da física, trabalhar algo que fosse também interdisciplinar. E nisso, trabalhamos com uma francesa chamada Émilie du Chatelet, onde ela foi uma referência no século XVIII para consolidar a ideia da energia cinética, por exemplo, né? Ela era uma nobre francesa, mas que teve altas contribuições para o campo da matemática e da física. Mas aí, partindo dela, nós tivemos a ideia, poxa, vamos tentar explorar um pouco mais isso, ampliar o leque de possibilidades, né? E aí fomos buscando justamente por cientistas, que tiveram um papel muito relevante na nossa sociedade e, logicamente, cujas descobertas, né? Trouxeram para nós todo o ganho tecnológico que nós temos hoje. E essa questão dos quadrinhos, né? Quando que essa linguagem surgiu aí como uma possibilidade de trabalhar essa temática? É, a questão do quadrinho foi algo que nós pensamos justamente para possibilitar que o nosso público seja o mais amplo possível, né? Desde a criança bem infantil, lá no Ensino Fundamental 1, que tem contato com essa ideia de super-heróis, ainda mais no último ano que saíram vários filmes de super-heróis, né? Então nós tivemos essa ideia até mesmo para o pré-adolescente. Eu acho que a linguagem do quadrinho, ela casou muito bem nesse sentido. Foi aí que nós pensamos, poxa, vamos fazer então um formato em HQ, de quadrinhos, né? Porque assim a gente, é lógico, você está conquistando o menino e a menina ao mesmo tempo, né? Em alguma faixa um pouquinho mais ampla de alunos, né? E queria saber das meninas da Lara e da Carol, o que motivou vocês a participarem desse projeto? Como é que foi aí para vocês os inícios? Bom, eu sempre gostei de me envolver nos projetos da escola, tudo. E o primeiro contato que eu tive com a iniciação científica foi justamente com o projeto do Yuri, que foi nem a iniciação das meninas, porque a gente tem duas iniciações lá no Colégio Portal. Uma iniciação que é aberta tanto para os meninos quanto para as meninas, e a iniciação voltada só para as meninas. Então eu comecei participando dessa que era para todo mundo. Aí depois o Yuri trouxe a ideia, eu achei incrível, porque eu vejo essa dificuldade que tem da inserção da mulher não só no âmbito científico, mas em diversas áreas. Então eu achei muito impressionante e eu pensei, nossa, eu preciso participar de um projeto assim, sabe? Sim, para mim também, foi muito inspirador desse projeto, eu achei incrível. Eu aprendi muito com ele. Eu sempre estive envolvida nessa causa das mulheres, assim, eu sempre achei que as mulheres foram muito interessadas na sociedade. E eu achei muito importante, na minha parte, participar desse projeto, né? Para mostrar para a população a importância das mulheres na ciência, né? E como é que foi, pessoal, esse processo de pesquisa, de seleção, né? No livro são 10 mulheres, 10 mulheres cientistas que vocês escolheram, e pelo que eu vi, vocês buscaram contemplar aí mulheres tanto de diferentes áreas do conhecimento, mas também de diferentes países, é isso? Isso, perfeito. Justamente um dos objetivos dentro da iniciação científica é fazer com que o aluno tenha esse contato com as referências. Eu acho que isso é muito importante, né? Os nossos alunos que participam da iniciação científica, eles saem ganhando muito nesse sentido. A respeito de diferentes países, nós, o objetivo nosso, um dos principais objetivos da cultura é nos concentrarmos agora em apenas cientistas brasileiras. Mas, eu confesso que tem sido um pouco difícil esse trabalho de montar com cientistas brasileiras, uma vez que até mesmo o contato fica um pouco, um tanto quanto difícil, né? Nós tentamos buscar uma cientista brasileira, entramos em contato, tentando entrar em contato durante três meses, não conseguimos, porque daí nós dependemos, obviamente, né? Lógico, se a cientista está viva, a gente precisa da autorização dela, e aí não conseguimos. Mas um grande sonho em particular que eu tenho em defesa da ciência nacional, eu como pesquisador brasileiro, é justamente agora nós trazermos para o nosso público a questão das cientistas brasileiras, que são fenomenais, nós temos várias cientistas. Com certeza. E para vocês, meninas, assim, como é que foi a parte do projeto que vocês mais se envolveram, o que mais vocês gostaram de fazer ao longo desse projeto, desse processo? Bom, o projeto inteiro em si, a gente esteve bastante conectada, tipo, não teve uma parte exata que, ah, a gente fez mais, a gente fez menos. Para não dizer isso, acho que a parte que a gente menos fez, digamos, foi a ilustração, né? Porque foi o próprio ilustrador do livro que fez. Mas tudo a gente tinha muita comunicação para escolher as cientistas, para fazer as histórias. A gente escrevia as histórias, relia, relia várias vezes, passava, não, vamos melhorar isso, vamos diminuir e aumentar. Então, acho que o tempo todo a gente esteve muito interligado e acho que isso foi uma parte muito importante do nosso livro, sabe? Porque já que não foram só um, dois, três autores, foram dez autores. Então, acho que isso foi muito importante, toda essa interação em todo o processo de produção do livro. Sim, eu e a Carol, a gente pegou o projeto desde o comecinho, assim, quando estava nascendo. Então, a gente decidiu quantos parágrafos cada menina ia fazer, quantos balãozinhos ia ter em cada historinha. E a gente pegou bem do comecinho mesmo, foi um trabalho bem árduo para escolher as cientistas, saber quais seriam mais adequadas para o nosso livro e tudo mais. E daí teve as outras meninas que abraçaram a causa também. E elas decidiram, cada uma decidiu a sua cientista, das que a gente tinha pré-escolhido, para elas fazerem as historinhas. E, realmente, foi uma coisa, assim, incrível para a gente fazer, porque eu entrei em contato com a editora, eu e a Carol, a gente entrou em contato com a editora. E foi incrível, eu aprendi como lidar com pessoas desse mundo e foi uma experiência, assim, perfeita para mim. Vocês vão sair do ensino médio já com o livro no currículo, né, meninas? Qual é que é a sensação? Eu acho que é indescritível essa sensação, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ler, eu tenho vários livros na minha estante, mas eu nunca me imaginei tendo um livro meu, sabe? Aliás, não só meu, mas de todas essas meninas que abraçaram essa causa, que tentaram, de alguma maneira, expressar o papel da mulher na ciência, no caso do nosso trabalho, né? Então, eu acho que foi simplesmente sensacional. Sim, foi incrível. É realmente indescritível para a gente, porque, como eu falei, é uma causa muito importante e muito, assim, que eu gosto de fazer parte, sabe? Porque, querendo ou não, né, as mulheres precisam desse espaço na ciência e na sociedade, então eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto. E vocês têm, entre as dez cientistas que estão lá no livro, alguma delas vocês criaram uma relação mais, assim, pessoal, se interessaram mais, é mais inspiradora para vocês? Serve de exemplo, de inspiração? Bom, eu acho que é que eu mais criei um vínculo, assim, digamos, né, foi a Jane Goldwell, porque eu achei a história dela simplesmente incrível. A Jane Goldwell, ela trabalhou com chimpanzés, né, com primatas, com macacos, e ela passou durante, eu não me lembro exatamente quantos anos, mas, se eu não me engano, 40 anos estudando como esses seres viviam, como eles se relacionavam. E eu achei sensacional, porque a gente sabe o tanto de características parecidas que esses seres têm com a gente. Então, eu achei o trabalho dela fenomenal. E ela também criou alguns institutos de proteção a esses animais. Então, acho que foi a que eu mais me relacionei, assim, sabe? A que eu mais abracei. Eu achei a história dela muito, muito incrível. Legal, e você, Lara? Ah, eu me identifiquei muito com a Simone Bivur, eu não sei falar o sobrenome dela, quem eu não sei. É, de vovoar. Ela estudou na França, ela é filósofa e tal, ela se formou em matemática, mas o que eu gostei mais da história dela é que ela não queria ser dona de casa. Ela fala que é o destino triste das mulheres, assim, que querem ter um contato com a ciência e não podiam ter, né? E eu, realmente, eu não quero ficar em casa, eu quero estudar, eu quero ter minha carreira, e eu me identifiquei muito com ela nessa parte, porque lá naquela época ela teve essa visão de que ela podia fazer o que ela quisesse, era só ela estudar e correr atrás dos sonhos dela, né? E eu me sinto muito inspirada por ela por causa disso. Que legal. Oi, Yuri, queria que você falasse também sobre as ilustrações. Um trabalho, assim, realmente muito bem feito, né? Foi aí, contou com uma parceria do Michael Medeiros, que é professor de desenho, e uma das suas alunas, a Júlia Benfatti, é isso? Isso, perfeito. Realmente, assim, nem ninguém do grupo sabia desenhar, né? Tão bem quanto o Michael Medeiros, que é um grande amigo que nós temos aqui em Limeira, é um mostrador profissional, professor de desenho, e é um cara que soube captar, um artista que soube captar toda a essência do nosso projeto. Eu acho que isso foi mais importante. O Michael, ele entendeu o propósito do nosso projeto, entendeu que a mensagem do nosso projeto era mostrar justamente que, através dessas cientistas mulheres, nós estamos buscando a questão, o debate da igualdade de gênero, da importância das mulheres na nossa sociedade em todas as áreas do conhecimento. Sim, ficou muito bacana mesmo, né? É um trabalho de muita qualidade. Meninas, queria que vocês contassem agora, né? Vocês estão aí, finalzinho do ensino médio, embora nessas circunstâncias um tanto quanto atípicas, né? Mas depois de ter participado desse projeto de iniciação científica júnior, mudou alguma coisa, assim, nos planos que vocês têm, principalmente nos planos profissionais de vocês? Eu acho que a principal visão que a gente tem depois desse projeto é que a gente vai poder fazer o que a gente quiser, independente se isso seja uma área dominada por homens, se seja dominada por mulheres. Se bem que eu não acho certo essa utilização de termo, né, dominada por alguém, eu acho que qualquer um de nós pode fazer o que a gente quiser. Eu, particularmente, ainda estou bem indecisa em relação à área que eu vou seguir, eu ainda tenho muitas coisas na cabeça, mas eu tenho certeza que a principal lição que esse projeto deixou para mim foi que eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Eu posso entrar na carreira que eu quiser, e se eu me esforçar, se eu conseguir correr atrás, eu vou conseguir ser bem-sucedida. E para você, Lara? Bom, eu acho que o que mais me incentivou foi realmente o que a Carol falou. Eu posso fazer o que eu quero, e eu vou me decidir de acordo com os meus sonhos. Eu não vou ficar vendo o que meu pai ou minha família acha, porque eu posso construir meu próprio caminho. Eu vejo também que, hoje em dia, as coisas estão muito aceleradas, e eu vejo que essas mulheres, elas estudaram vários tipos de áreas diferentes, e eu não preciso terminar o ensino médio, já ir para uma faculdade, sendo que eu não tenho certeza do curso que eu quero. Então, eu acho que, assim, eu tenho a oportunidade de poder esperar, escolher o que eu quero, e isso me dá um poder sobre mim, né? De eu poder decidir com calma, decidir realmente o que eu quero da minha vida, porque, querendo ou não, é uma carreira que eu vou construir para, sei lá, 40 anos para frente, né? Bom, para quem ficou interessado, né, o livro foi editado pela Primeira Leitura, uma editora aí de Limeira. Como é que vocês estão fazendo a distribuição? Vocês pretendem fazer esse material chegar nas escolas, né, que é, eu acho, um público bastante interessante para esse livro. E quem ficou interessado em comprar, como é que faz? Então, hoje a nossa editora é a Primeira Leitura daqui de Limeira, né? É uma editora que tenha muitos livros já publicados nessa área infantil. De fato, o nosso objetivo maior é fazer com que esse livro chegue até nas escolas públicas, seja elas municipais ou estaduais, né? O problema maior é que, com essa quarentena, nós estamos tendo grande dificuldade. Para chegar até as escolas públicas, nós precisamos de apoio político, de apoio do secretário de educação, por exemplo, né? Então, essa crise que nós estamos vivendo nessa pandemia, justamente, ela dificulta o nosso trabalho. Então, momentaneamente, nós estamos oferecendo esse livro aqui, a Mercado Livre, que é uma forma onde nós encontramos que o comprador sente-se, obviamente, seguro, nós temos o amparo da plataforma e conseguimos enviar para todo o Brasil. Com esse dinheiro, com certeza, a gente vai, nós estaremos realizando o nosso sonho, que é fazer com que as crianças, principalmente a pública, né? O infantil, a escola estadual, realmente tenham esses livros em mãos. Legal. E o projeto continua, Yuri? Alguma previsão daí? Isso, você estava falando dos planos de querer fazer uma edição só com cientistas brasileiras, né? Quem puder ajudar a fazer contato, quiser sugerir alguma cientista brasileira, para talvez uma futura edição aí, contemplando mais a nossa pesquisa nacional, como é que faz? Tem uma forma de contato? Tem, tem sim uma forma de contato. Hoje nós estamos na rede social, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. O meu e-mail pessoal, posso disponibilizar, é meyeriuri, junto, arroba gmail.com. Estamos no Facebook e, mais especificamente, no Instagram, arroba icjmeninas__angulimeira. É bem fácilzinho de nos achar. E seria muito bem-vindo se eu pudesse contar, assim, com a ajuda com esse meio de comunicação. Muito bom, pessoal. Parabéns por essa iniciativa tão importante, tão bacana. Eu espero que a Liga das Mulheres Cientistas seja cada vez mais reforçada por meninas como a Lara, como a Maria Carolina, as outras meninas que participaram do projeto, né? Mas não participaram aqui da entrevista. E tantas outras meninas que merecem espaço para estarem onde quiserem, inclusive na ciência. Muito obrigada pela entrevista e muito sucesso para todos vocês. Obrigada. Obrigada. E aí E aí Obrigado.